Música Está chegando o dia das provas do programa de avaliação seriada seletiva, o passe da UFMS. O processo seletivo será realizado nesta sexta-feira, 5 de fevereiro. O início das provas será às 8 horas da manhã e os portões estarão abertos a partir das 7 horas. Para você não errar os locais do passe, aqui na Cidade Universitária, segue aí algumas dicas. Na Cidade Universitária serão disponibilizadas salas no Complexo Multiuso 1, próximo ao Teatro Glauci Rocha, e no Multiuso 2, próximo à Biblioteca Central e ao Paliteiro. Eles podem ser acessados pelos portões de entrada 1, 2 e 3. Cada portão tem uma identificação. Outro local que também haverá salas disponibilizadas para a realização das provas é no Setor 3, na Exã, Escola de Administração e Negócios, e no INC, Instituto de Química, localizados próximo ao Lago do Amor, com entrada pelo portão 4, que fica na Avenida Filinto Miller. A orientação é que o candidato confira local e endereço e se organize para não perder a prova. Este ano, as provas em Campo Grande também serão realizadas em outras universidades. Chegue com pelo menos uma hora de antecedência e fique atento com a documentação exigida. E todos devem seguir os protocolos de biossegurança, uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento social. Todas as medidas devem ser obedecidas para evitar o contágio da Covid-19. Mais informações, acesse ingresso.ufms.br